Olá pessoal dos cursos do Colégio Abcena, o curso MED, o terceiro colégio e o AVE-NOITE. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do pré-modernismo. O pré-modernismo é um período de ligação entre os séculos XIX e XX, ainda mantém características do XIX e antecipa, concomitantemente, características do século XX, do moderno. O prefixo pré diz tudo. Começa em 1902 com a publicação de O Centro de Euclides da Cunha e vai até 1922, quando dá a realização da Semana de Arte Moderna. É a última escola do sincretismo cultural brasileiro. A definição geral de pré-modernismo diz a respeito de autores e obras que apresentam consciência crítica da realidade brasileira no início do século XX. Entre eles, o Sr. Lima Barreto. O Lima Barreto faz uma crítica sociocultural ao cotidiano carioca do Rio de Janeiro, da capital federal. Em romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, repare que há uma ironia no título. Isaías Caminha, Pero Vaz de Caminha, aquele que escreveu a carta do achamento do Brasil. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a grande obra do Lima Barreto, publicada em 1915. No Policarpo, o livro está dividido em três momentos da vida desse nacionalista quixotesco. Nacionalista, porque é apaixonado pelo Brasil. Depois que ele fez o serviço militar obrigatório, resolveu ser nacionalista. É um nacionalista que chega a falsificar determinadas situações em pró do Brasil. Os três momentos vividos por ele, enfocam, primeiramente, uma reforma cultural. De tanto estudar as coisas do Brasil e, de certo modo, distorcê-las, ele propõe que a língua tupi seja a língua oficial do Brasil. O fato é que, ao escrever um ofício endereçado ao Congresso Nacional, o quaresma é dado como louco e isolado, alienado, num hospício. Ele passa seis meses no hospício e, no entanto, ao invés de sarar do nacionalismo, pelo contrário, ele acaba ficando mais nacionalista ainda. E começa, então, a segunda reforma, que é a reforma agrícola. Ele vai para um sítio chamado Sítio Sossego, que fica no vilarejozinho de Curuzu, hoje é um subúrbio carioca, e lá propõe uma reforma agrícola. Pretende mudar todo o processo de produção rural, acreditando fielmente na fertilidade do solo brasileiro. Novamente, o nacionalismo exaltado, fanista do Policarpo Quaresma. Só que acaba sendo derrotado pelas formigas saúvas, que comem toda a plantação. Acaba sendo derrotado pela má administração do governo, que incentiva o latifúndio, o grande proprietário, e não o pequeno proprietário. E na terceira e última parte, estando no Sítio Sossego, ele tem a notícia da revolta da armada do governo do Floriano Peixoto. Como ele era trabalhador, funcionário público do Paiol, ou seja, do arsenal de guerra, ele envia um telegrama ao co-religionário Floriano Peixoto, dizendo que irá participar da revolta da armada. O telegrama diz assim, Marechal Floriano, vírgula, peço energia, ponto, sigo já, assinado, quaresma. Repare que ele se coloca como sendo um salvador da pátria. Ele se coloca como sendo aquele que irá resolver o problema político militar em prol do Floriano Peixoto. Aí ele se engaja na luta, percebe que o Floriano não é bem aquilo que ele esperava, acaba sendo ferido, leva um tiro nas nádegas, e passa a ser carcereiro das tropas do Floriano Peixoto. E lá, como carcereiro, percebe que os prisioneiros, os oponentes políticos do Floriano Peixoto, são fuzilados na ilha do Boqueirão. O que ele faz? Escreve uma carta ao Floriano Peixoto, criticando o governo do Floriano Peixoto. Só que o Floriano Peixoto costuma eliminar os seus oponentes políticos. Consequentemente, o quaresma terá o seu triste fim. O mais nacionalista dos nacionalistas é fuzilado por traição à pátria. Triste fim de Policarpo Quarejo. O mais nacionalista dos nacionalistas A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente pode dividir em três partes. Aliás, a obra está dividida em três partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz lá uma petição propondo que se adote no Brasil a língua tupi-guarani, que ele considera a verdadeira expressão nacional. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. E por conta disso, ele é absolutamente ridicularizado, etc. Ele fica muito decepcionado. O tupi-guarani é a língua brasileira. O tupi-guarani é a língua brasileira. A língua brasileira é o melhor relação ao Brasil. O tupi-guarani é a geração da língua brasileira. Na segunda parte, há um projeto agrícola. Se plantando, tudo dá. E se muda para o campo onde ele vai se dedicar a provar que a terra brasileira tudo dá e que é uma questão de método, é uma questão de dedicação. Só com o povo bem alimentado se constrói uma nação. Que acaba sendo devorado pelas formigas e por outras pragas. E ele também fica muito decepcionado, cai em profunda depressão. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. E a última parte, há um projeto político. Dessa terceira parte do livro, uma das coisas mais interessantes é o documento que ele escreve e que ele vai apresentar, que ele leva ao Floriano Peixoto. E que é uma sugestão, assim, muito detalhada e na qual ele se empenhou demais de o que fazer para o Brasil dar certo. E é uma pergunta que a gente até hoje se faz. O que fazer para o Brasil dar certo? O Policarpo está ali para defender esta ordem. O Floriano Peixoto ganha a guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas contra várias pessoas e começa a querer denunciar essas atrocidades. Estamos vivendo tempos de carnificina. E acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a defender. Viva o povo brasileiro! Aqui, epidura animar! Fogo! 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 O indicador simbólico do cosmopolitismo de Lima Barreto é o fato de que o escritor morre com a Revue de De Monde nas mãos. Uma importante revista francesa era um homem que olhava para o mundo do seu tempo. Temos que ler Lima Barreto porque não somos um país livre, não somos um país integralmente livre. Temos que ler Lima Barreto porque somos um país socialmente injusto, somos um país onde os pobres continuam pobres e as elites continuam no lugar delas. Não é para aprender português que se lê Lima Barreto. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Lê-se Lima Barreto Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Bia Javanês, de 1911, que foi transformado em samba-enredo pela Unidos da Tijuca em 1982. O conto critica, de uma maneira muito consciente, a questão da intelectualidade, a falsa intelectualidade brasileira. Prestem atenção, no final, na letra do samba-enredo, que, na verdade, já é um resumo do próprio conto. Você tem levado uma vida engraçada, Castelo. É verdade. Já passei por muitas coisas nessa vida. Sabia que já fui professor de javanês? Sério? Essa história você tem que contar. Eu tinha chegado no Rio há pouco tempo. Cuidia de pensão em pensão sem saber como ganhar dinheiro. Quando li o anúncio, precisa-se de professor de javanês. Castelo recorda de quando viu o anúncio. Para ele, era uma oportunidade única de ganhar dinheiro. Ele andou pela rua animado até chegar em uma biblioteca. E, com a mesma animação, procurou algum livro que pudesse lhe ajudar. Copiou algumas coisas de uma grande enciclopédia, como o alfabeto e curiosidade sobre a ilha. Depois de várias horas de estudo, já viu o javanês como a língua mais fácil. Agora, ele se sentia preparado para ensinar aquela língua tão estranha. Castelo chegou cedo na casa do barão, de Jacuecanga. Bem cedo. Afinal, ele não queria perder aquela oportunidade de ganhar dinheiro. Tinha medo de ser descoberto. Mas não custava nada tentar. Pior do que estava, não poderia ficar. Bom dia. Eu sou o professor de javanês. Então, me conte. Onde estudou javanês? Meu pai era javanês. Quando chegou no Brasil, trabalhou como pescador. Casou e foi com ele que aprendi essa língua maravilhosa. Bem, eu preciso cumprir um juramento de família. Meu avô ganhou esse livro, de um hindu, depois de lhe fazer um favor. E como todos os homens da família, eu preciso saber o que tem escrito nele para que minha raça tenha sorte. Ele é como um talismã de família. Trata-se das histórias do príncipe Kulanga. Escritor javanês de muito mérito. O velho barão não percebeu que eu sabia disso por causa do inglês. E ficou certo de que eu realmente falava tal javanês. Combinamos o preço e depois de alguns dias as aulas começaram. E para minha sorte, ele não teve avanço com os estudos. E acabou me pedindo para que eu apenas traduzisse o livro para ele. Eu inventava umas histórias bovas e ele ficava estático. Prestava atenção em cada palavra que eu dizia. Eu até tinha medo de encontrar alguém que soubesse javanês. Mas com o tempo fui perdendo esse medo. Até o dia em que o barão escreveu uma carta ao Visconde de Caruru para que eu entrasse na diplomacia. Não é necessário, doutor. Eu sou feio, não tenho elegância. Vá, menino. Você sabe falar javanês. Castelo sentiu-se obrigado a ir. Se não fosse, alguém poderia desconfiar de que ele não sabia javanês. Então, soube javanês? Sim, senhor. Aprendi ainda criança com meu pai. Bem, o senhor não deve ir para a diplomacia. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga. Mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. Quero que vá para a Bale, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. E eu nada sabia de javanês. Fiz de tudo para aprender, mas foram em vão. Enquanto isso, minha fama crescia. Cheguei até a escrever um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa. E nunca desconfiaram? Uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um marujo que falava uma língua esquisita. Ninguém o entendia. Fui chamado junto com outros tradutores. Mas quando fui, o homem já tinha sido solto. Graças à intervenção de um consul holandês. E o tal marujo era javanês. E o Congresso? Me inscreveram na sessão de Tupi-Guarani. E acabei indo para Paris. Quando voltei, o presidente me pediu desculpas pelo erro. Não conhecia os meus trabalhos e, por ser brasileiro, pensou que eu estava indicado para aquela sessão. Até hoje, ainda não pude escrever as minhas obras sobre javanês. Para lhe mandar como havia prometido. Com frades, chego do plano encantado No armazém do Senado Para um bate-papo informal Vou falar Do meu personagem castelo Tremendo pé de chinelo E virou Celebridade nacional Vivendo Vivendo De golpes e expedientes Pouco chegado ao batente Leu um anúncio num jornal Soube Soube depois Soube depois Que um barão já na velhice Por devoção, por grande se Quis aprender Uma estranha língua oriental A estratégia A estratégia Uma enciclopédia Uma enciclopédia E onde ficava A ilha de Java Pro golpe completo Decorou o alfabeto E na lorota Transformou-se em poliglota E assim E assim E assim se fez O homem que sabia javanês E assim E assim se fez O homem que sabia javanês O barão ficou impressionado Com aquele jovem de cultura Bem dotado Que logo foi indicado Por seu posto Ao alto posto De um consulado De marginal A intelectual Diz é ninguém A homem de bem Castelo O produto Do meio Bendice é o que veio Numa sociedade Onde só vale quem tem Que a santa Sacanagem Assim lhe valha Entre canalhas Foi um canalha também Dizem que meu conto Tem o dom da permanência Que as moscas continuam Só mudam as excelências Num país sem povo Pago um público cativo Futebol Pagode Big Brother E cartão corporativo Eis aí Eis Aí O conto que resumi Juguem vocês Já vou cantar Pra subir Era uma vez O homem que sabia javanês Já vou cantar Pra estudar Uma vez O homem que sabia javanês Lá 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 iá Lá 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 iá Lá iá Lá iá Lá iá Lá iá Lá iá dos anjos. O alvo dos anjos é muito estranho, expressa um universo científico e pessimista, aliado a um estilo eclético, um sincrético. Por um lado, apresenta traços do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo. Por outro, coisas do século XX. Uma postura expressionista, deformando situações banais e cotidianas e antecipando o modernismo do século XX. É um poeta singular, único, chamado Avisrara. Avisrara significa único, singular. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus e este morcego. E agora vede na bruta ardência orgânica da sede. Morde-me a guela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforço e faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, a noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência amados signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vê-se? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedrejas a mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. A mão que afaga é a mesma que te afaga é a mesma que te afaga. Tome, doutor, esta tesoura e corte em minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia arroa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu posou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptóguma cápsula se esbrou ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na berração de um óvulo e fecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca-me a existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, sondando-me a consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda. Ah, certamente, eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Espero que você tenha apreciado e até uma próxima oportunidade. Então tá, bons estudos. Façam os exercícios. Leiam os livros da Fulvestre.